Hoje acordei boladão com umas coisas, a mente voa Olha como o mundão girou, a maldade empeirou Até nos cria que se dizia que era pureza Amizade é ouro, amor virou papel Ninguém vive de fama, anota aí Pergunte ao Deus do céu, qual é o meu papel? Peço que me proteja nessa caminhada louca Nessa caminhada louca Oi fé, oi fé Vou falar assim, o importante é minha coroa Sorri, sorri Não me pega mal, os verdadeiros eu sei quem são E que se... Vou falar assim, o importante é minha coroa Sorri, sorri Não me pega mal, os verdadeiros eu sei quem são E que se... Vou falar assim, o importante é minha coroa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.